Queridas irmãs de toda a comunidade da congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, com muita alegria me dirijo a todas vocês de diversos países, diversas culturas, para falarmos de algo que realmente nos une, que é o tema proximidade e diálogo. Não poderíamos certamente iniciar esse nosso diálogo sem nos referirmos ao belíssimo ícone de André Rubluf, esse russo que expressa essa proximidade e circularidade de comunhão, de amor e de diálogo no âmbito da Santíssima Trindade. O Espírito corporalmente se dirige ao Filho e o Filho corporalmente, em sintonia com o Espírito, se dirige ao Pai. O Pai, em posição inversa, recebe a anuência do Filho pela ação do Espírito. E dessa maneira, o Filho e o Espírito, os dois braços do Pai, neste diálogo de amor e comunhão, nos ensina que, corporalmente, na eternidade, ultrapassando todos os limites, nós podemos criar comunhão quando somos capazes de olhar na direção do outro, olhar nos olhos do outro. E aqui se dá, então, no diálogo e na proximidade, uma sintonia do coração. O coração que é muito mais do que um órgão biológico, físico, composto de carne e tecidos. Mas o coração que nos faz pensar essa dilatação do coração enquanto sede da vontade, do desejo, da liberdade e da capacidade de sermos como Deus, capazes de amar e conhecer, capazes do diálogo. Portanto, essa primeira imagem de proximidade, circularidade e de diálogo, brota do seio da Santíssima Trindade. É desde essa imagem que nós agora passamos à segunda imagem, que é a imagem do Bom Samaritano. No episódio de Lucas 10, 25 e 27, existe um questionamento de um legista, que se levanta e diz a Jesus Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde o que está escrito na lei. Como lês? É interessante esta intervenção de Jesus, o que está escrito na lei, e como lês, como interpretas, como te colocas diante da lei. O legista então responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. O legista retoma o Shemá Deuteronômio 6, 4 e 5. É interessante notar que a maneira que nós nos colocamos diante do outro e diante de Deus exige e implica estar por inteiro, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Não se dá diálogo ou proximidade sem estarmos por inteiro nesta relação com Deus e com os demais. Sem ser no mundo, sem ser nas nossas atividades, sem ser na nossa vida consagrada, seres, indivíduos, pessoas que se dão por inteiro. Nesse quesito, não podemos pensar nossa vida consagrada, não podemos pensar o diálogo e a proximidade como um ofício, como algo que se nos dá a ser cumprido. Mas, pelo contrário, precisamos entender, e essa reflexão do Papa Francisco nos ajuda bastante, no sentido de que nós não temos um ofício, de que nós não temos uma missão, ou não somos mais um na multidão. Mas, nós somos a missão, nós somos uma pessoa e estamos diante de outra pessoa que merece o nosso respeito e merece a nossa atenção. Assim também, como nós merecemos a atenção e o respeito dos demais. O segundo momento, então, após essa pergunta e essa resposta de Jesus a esse legista, vem, então, a proposição de uma parábola, Lucas 10, versículos 29 a 37. O legista, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Diante, então, dessa proposta de Jesus, que apresenta um homem ferido, despojado, espancado e quase morto. Jesus propõe três personagens. O primeiro deles, um sacerdote. Viu e passou adiante. O segundo personagem, o Levita, viu e prosseguiu. E o terceiro personagem, o Samaritano, chegou junto dele, viu-o, moveu-se de compaixão. É bastante interessante que os dois primeiros personagens, o sacerdote e o Levita, vê e age. O terceiro personagem, o Samaritano, chega junto dele, se coloca ao seu lado. Só depois disso, vê, se move de compaixão e, portanto, age. Ele se aproxima, cuida das chagas, derramando óleo e vinho. Coloca, então, este homem no próprio animal e o conduz à hospedaria, dispensando-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Nós percebemos que a atitude do Samaritano não é uma atitude de momento. Não é simplesmente o cuidado ao homem que necessita, mas é um cuidado que persevera, que vai além. No outro dia, existe ainda a preocupação. No outro dia, novamente o Samaritano se aproxima, o vê e se enche de compaixão e, por isso, age. Deus é assim no seu diálogo e na sua proximidade. Um cuidado permanente, uma compaixão e um amor que não tem fim, vai até o extremo. Deus se enche sempre de compaixão e não pode voltar atrás. Essa segunda imagem da parábola do Samaritano nos ajuda a pensarmos, então, o diálogo e a proximidade não somente para o dia de ontem, não somente quando é conveniente ou quando nos interessa ou quando nos é agradável. A proximidade, o diálogo, nos coloca nessa sintonia com o outro. Estar com o outro, vê-lo, encher-se de compaixão e, portanto, agir. Sem julgamentos, sem preconceitos. O grande problema é que nas nossas relações e nos momentos em que nós nos aproximamos, nós interpretamos, nós fantasiamos e nós olhamos o outro segundo as nossas lentes. E nem sempre temos capacidade de olhar o outro nos olhos, de olhar o outro tal como ele é. Nós olhamos o outro muitas vezes a partir de nós e das nossas convicções, que nem sempre são as melhores, ou seja, a nossa interpretação não é a realidade do outro. É a maneira que eu interpreto o outro, interpreto ou fantasio a situação do outro. É, portanto, necessário que nós, no diálogo e na proximidade, nos despojemos de nós para ouvir o outro de modo qualificado. E escutar o outro de modo qualificado significa despojar-se de si mesmo, despir-se de todas as nossas interpretações, julgamentos e fantasias para ouvir o outro, o outro que fala, o outro que está diante de mim. A terceira imagem, queridas irmãs, é a imagem de Dostoyevsky. No seu livro, O Idiota, ele propõe que a beleza pode salvar o mundo. Mais tarde, num outro romance, Os Irmãos Karamazov, ele fala do diálogo entre um ateu e o príncipe Minsky. O ateu, chamado Hipólite, diz ao príncipe Minsky, É verdade que a beleza pode salvar o mundo, mas de que forma a beleza poderia salvar o mundo? O príncipe não dá uma resposta conceitual a essa pergunta, mas vai junto a um jovem de 18 anos que agonizava e permanecendo com ele, cheio de compaixão e amor, permanece até o momento da sua morte. É interessante essa resposta desses dois romances de Dostoyevsky. O primeiro deles, relatando que a beleza pode salvar o mundo. E o segundo romance, mostrando como a beleza pode salvar o mundo. E a beleza que salva o mundo não é uma beleza que responde com ideias e conceitos, mas, pelo contrário, a beleza responde com a ação. Ter compaixão e proximidade, estar com o outro até o momento em que o outro precisa de nós. Contemplando, então, este gesto, poderemos pensar no amor crucificado, no amor que vai até o extremo. Que bela expressão de beleza que Jesus nos dá, permitindo que, através do seu amor infinito, do seu amor na cruz, Deus brilhe em nós e também nas nossas ações emanadas dessa ação de Cristo, de proximidade e diálogo com a humanidade. Na cruz, Jesus se revela o amor infinito e absoluto de Deus para com a humanidade. E assim explica, à luz da cruz, a beleza da ressurreição. Nas confissões, Santo Agostinho se refere a Deus chamando-o de beleza antiga e sempre nova. E vai dizer, Tarde te amei, beleza infinita. Te buscava fora e estavas dentro. É, portanto, essa capacidade de encontrar o amor, a bondade e a verdade dentro de nós, inscrita em nossos corações, em nossa alma, em todo o nosso ser, que nos permite pensar que nós podemos crescer no amor e crescer na beleza, enquanto proximidade e diálogo com os demais. Portanto, dessas três primeiras imagens, aquela imagem da trindade de Rublev, a imagem do bom samaritano e a imagem dessa proximidade do príncipe a esse jovem, de Dostoyevsky, nós podemos pensar alguns pontos fundamentais para essa capacidade de dialogar e de tornar-se próximo nos nossos dias, que são tão conflituosos. Nós vivemos situações de polarização. É difícil escutar o outro. É difícil silenciar-nos e silenciar as multidões que falam, que voziferam dentro de nós. E quando conseguirmos calar dentro de nós essas vozes, essas multidões, teremos então a capacidade de escutar o outro e estar diante do outro. Sem polarizações, mas unicamente ouvindo de modo qualificado e com compaixão. O primeiro ponto é estar presente por inteiro e permanecer. Permanecer o tempo suficiente sem apegar-se ao passado ou ao futuro. Permanecer por inteiro no presente. aprender a preencher o presente de amor. Estar por inteiro diante de alguém e escutá-lo significa dar-se inteiramente ao outro nessa relação concreta do aqui e agora. para o presente.